Oi, eu sou Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre falência e recuperação judicial e para isso a gente trouxe uma das grandes referências do mercado aqui no Brasil, que é o Thomas Felser. Thomas, é um prazer te receber aqui no nosso escritório. A gente tem aí uma lei de 2005 e um projeto de lei de 2018 que tentou melhorar um pouco essa lei que ainda é muito polêmica, mas parece que o projeto não corrigiu muitos pontos, alguns melhoraram. Afinal, você acha que dá para recuperar uma empresa no Brasil? Eu acho que dá para recuperar uma empresa no Brasil, mas é difícil. A insolvência é um fenômeno que acontece quando alguém não consegue pagar as suas contas. Paga as contas, está insolvente. E é isso aí. A insolvência implica uma perda. Perda de quem é insolvente, perda de quem acreditou nele e deu dinheiro para ele de qualquer forma. Então, antigamente, quando o sujeito ficava insolvente, o que acontecia? Tomavam-se todos os bens deles, às vezes também a mãe, a mulher, os filhos, dependendo do lugar, e se vendiam todos eles e os credores repartiam. É o que chama liquidação. Aí se percebeu que, ao invés de liquidar os bens, que seria mais negócio para os credores, permitia que ele continuasse a trabalhar, porque aquele fluxo de caixa que ele gerasse seria maior do que o valor da liquidação. Então, a recuperação de empresa nasceu de uma possibilidade de determinadas empresas de gerarem um retorno maior, uma recuperação de crédito maior para os credores, justamente pelo trabalho realizado e pelos fluxos de caixa gerados. Além de permitir uma recuperação melhor para os credores na recuperação, permitia-se também a manutenção dos empregos. A manutenção do PIB, porque aquela empresa continuava gerando receita e produzindo, etc. A impressão que dá é que empresas não se recuperam. Elas simplesmente dividem o bom do ruim e recomeçam novos negócios ou vendem negócios que vão recomeçar e, no final, acabam terminando aqueles negócios antigos e os credores ficam a ver nas rios. Como é que funciona isso na prática? Vamos tentar explicar essa percepção sua, que muitas vezes é realista. Mas vamos tentar explicar. Quando há uma insolvência, naturalmente há uma perda. E a legislação de insolvência vai dizer quem é que vai sofrer a perda. Então, vamos supor, quem investiu capital de risco, normalmente deve ser o primeiro a sofrer a perda, porque ele botou o capital, a empresa não deu certo. E, em segundo lugar, vem os credores, não é? Claro. Então, o que acontece nesse nosso país, querido, que é o Brasil? O maior credor das empresas em dificuldades chama-se fisco. Eles dizem, não, essa perda não pode ser da receita, porque, veja bem, a Constituição não permite. Então, o maior credor se recusa a participar do processo recuperacional. Ah, o fisco não entra nisso? Ele não entra. Ele é o primeiro a receber? Ele, teoricamente, uma empresa em dificuldades não consegue pagar os impostos correntes. Agora, você dá um parcelamento maravilhoso para ele, a lei dá 84 meses para ele pagar, ele não consegue, porque ele tem que pagar o parcelamento e os impostos correntes. Então, na teoria, o parcelamento deveria resolver, mas não resolve. Não resolve porque é da natureza da insolvência a incapacidade de pagamento. Quando você entra em recuperação judicial, você congela a situação daquele momento e, dali para frente, você vive a vida normal? Ou você congela, inclusive, o futuro por um determinado tempo? Você para de pagar contas por um tempo? O que a lei diz é que você congela no momento que você entra com a recuperação. Você recupera com base nas dívidas que existem no momento que você entra com o processo de recuperação. O futuro, a empresa é normal. Ela tem que pagar normalmente os seus custos, os seus empregados, os seus fornecedores, os seus impostos e tudo mais. Os impostos, mesmo passados pela lei, o fisco tem o direito de cobrar. Mas o que seria isso? Seria a participação do fisco na recuperação. O que é participar da recuperação? É participar da perda gerada pela insolvência. Mas não para aí o problema das empresas em recuperação e a razão pela qual tantas delas, elas não se recuperam. É que o segundo maior credor são os bancos. E o sistema de crédito brasileiro diz que não pode ser afetado pela insolvência, falência ou recuperação, as alienações fiduciárias e as seções fiduciárias de crédito. A gente tem uma lei de recuperação que não serve para recuperar a grande maioria das dívidas das empresas. É mais ou menos isso. Porque vamos para o terceiro maior credor. Quem são? Os empregados. O empregado tem que pagar. Porque o devedor que não paga o trabalhista, os administradores, diretores e acionistas têm que pagar. Porque o sistema, não é que a lei diz isso, mas a jurisprudência entendeu que tem que desconsiderar a personalidade jurídica e pegar o bem desse povo. Então você diz, bom, então o empregado eu tenho que pagar. Então você diz, quem que sobra? Você vai recuperar em cima de quem? Você vai recuperar em cima dos fornecedores. Você tem um fornecedor que é crítico. Sem esse fornecedor, não vai para frente. Às vezes é o fornecedor único da matéria-prima. Diz, tá bom, então você recupera seu crédito antigo do jeito que você quiser e eu paro de fornecer. Funciona? Você repete o seu negócio. Então, se o teste de um bom sistema legal de recuperação de empresas é determinar quem deve sofrer os prejuízos causados pela insolvência, o nosso sistema não passa o teste, porque ele exclui os maiores credores da insolvência. Eu costumo dizer que a recuperação não é um exercício, não é um jogo de habilidades ou de poder. A recuperação é um jogo, não é nem um jogo, é uma análise dos números. Qual é a capacidade de pagamento do devedor? Quanto que ele pode pagar? E hoje nós temos bons instrumentos para determinar realmente qual é a capacidade de pagamento. E no momento que um devedor é transparente, que ele não queira usar o sistema de forma ilícita, que ele possa abrir o jogo, e na medida que os credores também tenham a compreensão do que é a dificuldade, o que gerou a dificuldade, foi o concorrente chinês, foram os juros altos, foi a nossa tributação excessiva, foi a dificuldade de se fazer negócio no Brasil, no momento que se entende isso, então pode-se chegar a uma solução racional do problema. Então é preciso que haja um entendimento das premissas sobre as quais um plano de recuperação foi feito. Porque quando no Brasil, e no mundo hoje, com as transformações, as alterações são tantas, que é preciso ter uma certa flexibilidade para adaptar o plano a uma nova realidade, que não foi causada muitas vezes pelo devedor, e muitas vezes também não pelos credores, mas que é uma imposição que permite aí sim a manutenção da empresa, manutenção dos empregos, da capacidade contributiva e do crescimento. Quer dizer, desde que a atividade básica da empresa seja saudável e ela gere um resultado, ela tenha mercado, ela consiga, ela é recuperável. A estrutura de capital tem que ser negociada, tem que ser refeita. As perdas precisam ser apropriadas pelos diversos stakeholders, por todos aqueles que participam de um processo desses. Então sempre vale a pena. Agora, Thomas, vamos mudar de assunto um pouco, né? Lá atrás você era conhecido por trabalhar no mercado aeronáutico, você vai fazer a leasing e tal, né? Em algum momento você deu uma virada na sua carreira e hoje em dia você é renomado, falencista, recuperador de empresas e tal. Como é que aconteceu essa mudança de advogado de direito aeronáutico para recuperação judicial? Qual que foi o ponto de mudança? Olha, eu comecei, eu abri meu escritório há 50 anos atrás, né? E meu primeiro cliente foi uma associação recém criada, chamada Associação Brasileira das Empresas de Leasing. E ninguém sabia o que era a leasing. Eu também não sabia, né? Mas eu estudei e tal, e também não é um negócio tão complicado, e eu aprendi. O que eu fiz? Eu participei da feitura da lei de leasing. Eu fui a Brasília em nome da associação, discutia a regulamentação. Aí veio um irlandês maluco, de uma empresa chamada GPA Leasing, e o irlandês disse o seguinte, olha, eu quero fazer o leasing internacional de aviões para o Brasil, e nunca foi feito. Eu falei, vamos lá, vamos tentar fazer isso. E aí eu fui para Brasília com esse irlandês, que ninguém entendia o inglês dele, não falava português também. Então, mas nós conseguimos, depois de seis meses de negociações no Banco Central, aprovar a primeira operação de leasing aeronáutico no Brasil, dos grandes aviões, eram Boeings e Airbus e esse tipo de coisa. Então, foi legal. Era a época que o direito não tinha commodity, né? Era tudo super especializado. É, era... Depois aconteceu uma coisa no mercado, que começou a vir uma concorrência brutal, tal, e... Só que, nessa época, eu fiz, talvez, a primeira operação de Project Finance do Brasil. E durante muitos anos, nós... O leasing começou a ser commodity, né? Começou a ser feito por vários outros escritórios. Então, nós começamos a fazer muito Project Finance, que eram usinas térmicas, hidroelétricas, metrô, porto, tal, então... E como é que chegou a nossa lei? Bom, chegou um pessoal do Banco Mundial, para mim, disse, ó, nós queremos te contratar, porque nós vamos reformar a lei de falências a pedido do Banco Central. E eu falei, tudo bem, mas eu não sou falencista, eu sempre sou advogado de financiadores, né? Bom, mas é isso que nós queremos. O Banco Central quer mudar a lei de falências para melhorar a recuperação de crédito e, pela recuperação de crédito, baixar o spread bancário. Então, ele queria um olhado de alguém que não fosse especializado no assunto. Não queria um falencista. E aí veio um americano também, o Richard Levin, um cara que conhecia muito a parte americana, e nós dois, nós assessoramos esse grupo do Banco Central. Daí eu fui para a comissão redatora do Fernando Henrique, que fui para a comissão redatora do Lula. E quando saiu a lei, isso foram quatro anos depois, quase cinco anos depois, eu tinha discutido cada artigo da lei. E aí, fatalmente, eu acabei pegando aí um monte de grandes recuperações. Você já saiu especializado na lei nova. Eu saí especializado. E aí, você tem um contato com o pessoal novo que está surgindo? Você acha que esses advogados novos vêm com esse DNA de inovação e de estar sempre com o faro para os novos negócios? É espetacular, é uma delícia. É? Nossa. Porque a melhor coisa do mundo é a gente estar num lugar em que a inovação faz parte do DNA. Então, é que as pessoas têm orgulho de chegar, olha, o que você acha? Vamos fazer um negócio desse? Que legal. Thomas, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Muito bom. E semana que vem a gente volta com mais um Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma conversa nova para você. Se você quiser assistir todas as nossas entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube. Madrona Talks Madrona Talks